E aí pessoal, sou Luiz Otaviano Sanfoneiro, estou passando aqui para apresentar a cada um de vocês o meu novo parceiro de trabalho, é o Arley, o Diogo, e agora nós formamos a dupla Luiz Otávio e Diogo. Eu precisei resumir meu nome um pouquinho, de Luiz Otaviano para Luiz Otávio, ele está continuando com a identidade de um projeto anterior, o nome Diogo, e a nossa ideia é trazer os clássicos da música sertaneja para vocês, não é parceiro? Com certeza, é uma satisfação enorme poder fazer parte desse projeto, não é Luiz? E quero dizer para vocês que nós vamos trazer muita coisa boa, bacana para vocês aí, hein? Sanfona, viola, muita moda para vocês curtirem dançar. Alô senhores contratantes, estamos na área, tá? Me lembrei, tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês cortando estrada no meu carro aloroão. Sempre lidando com gado, desde a idade de quinze ano. Não me esqueço de um transporte, seiscentos bois cuiabano. No meio tinha um boi preto, por nome de soberano. Hoje o meu telefone tocou bem cedinho ao me despertar. Notei que era inteiro, pois a ligação chamava a cobrar. Assim quando completou essa ligação, notei sem demora. A voz de um ex-amor que há muito tempo tinha ido embora. Ela me falou chorando, oh meu grande amor, por Deus me ajude. Nos braços de um canalha eu perdi a paz e a minha saúde. Meu coração magoado, todo meu passado me fez bem voltar. Quando a gente ama e a distância empurra e a saudade expande. O primeiro gol para Campo Grande, eu juro que ida que vou te buscar.